Olá meus amigos, bancos já estão começando a fazer a antecipação dos pagamentos do 14º salário. Mas afinal, o projeto já está aprovado? O 14º salário se encontra sim aprovado. Aprovado em duas comissões da Câmara dos Deputados. E agora, uma notícia que pegou todo mundo de surpresa finalmente saiu. Os bancos já estão fazendo a liberação antecipada dos pagamentos mais esperados, o pagamento do 14º salário. Muita gente já está recebendo, aposentados e pensionistas espalhados por todo o Brasil já estão recebendo essa quantia do 14º nas suas contas. E é por isso que hoje, novamente, eu chego aqui com a principal notícia dos últimos dias. Aposentados e pensionistas, muitos já estão recebendo o 14º salário das instituições financeiras. Mas será que você aí de casa vai poder receber? Se você é aposentado, se você é pensionista que está aguardando pelo pagamento do abono extra de R$ 2.424, o famoso 14º salário. Acompanhe a nossa live até o final porque eu vou te explicar tudo. Do início até o fim, que pagamento antecipado é esse do 14º salário que os bancos já estão liberando e porque você não deve aceitar o pagamento do 14º salário antecipado, onde muitos beneficiários já aceitaram e já estão recebendo. Então, temos aqui hoje uma live importantíssima, recheada de informações. A gente chega com atualizações de Brasília e você vai entender o porquê não solicitar essa antecipação do 14º salário, porquê que você deve ficar de fora desses pagamentos agora. Então, eu já convido todos vocês a se inscreverem no nosso canal, ativar o sininho das notificações, já compartilhar, mandar o nosso canal, divulgar aí para os seus amigos, para os seus familiares. É de graça e você acaba nos ajudando. Aqui é onde você encontra tudo sobre o INSS, todas as notícias. Hoje também vamos acompanhar uma informação importantíssima para o povo do Auxílio Brasil. Então, já espalha a nossa live, já compartilha. Você é meu amigo, você é minha amiga, precisa saber de tudo isso que eu vou passar para vocês para ficar bem informado, pagamentos do 14º salário sendo antecipado pelos bancos e porquê que você não deve aceitar. Além disso, hoje eu quero fazer um agradecimento especial. A gente já vai começar aqui com a live, já vou falar para vocês sobre o 14º salário. Mas antes, eu quero fazer um agradecimento especial aqui para vocês que já estão comentando. Aqui o da Godói escreveu aqui, eu quero saber por que eu não posso pegar o 14º salário antecipado. Calma lá, aqui o daqui eu vou explicar isso agora para vocês. A Célia Spinelli também comentando aqui na nossa live. Walter Nildo participando. José Carlos da Silva comentou, obrigado pelas informações. Francisca Fátima da Wilson de Freitas comentou, eu já compartilhei. Muita gente ligada aqui na nossa live. Muito obrigado a todos vocês. E certo, pessoal. Então, vamos lá, vamos conferir essa informação agora. Põe na tela, editor. Bancos estão oferecendo aos aposentados, pensionistas e demais segurados o pagamento antecipado do 14º salário. Os aposentados podem, nesse ano de 2022 e em 2023, serem contemplados pelo pagamento de um 14º salário. Este abono extra aos segurados tem, então, como objetivo ajudar de forma financeira esses grupos que foram diretamente afetados pela pandemia, tá? Então, para o 14º salário ter, então, a liberação aos grupos que possuem direito, precisa ter a aprovação de todas as comissões da Câmara, do Senado e pelo presidente Bolsonaro. Desse modo, desde o ano de 2020, quando o projeto foi criado, ele está percorrendo seus trâmites das comissões da Câmara dos Deputados. Então, nós temos aí, há quase dois anos, o 14º está passando pelos trâmites da Câmara dos Deputados e ainda nada de ser liberado para aposentados. Além disso, muitos segurados do INSS se encontram hoje em uma situação vulnerável, né? Então, é importantíssimo que o 14º seja aprovado. Mas agora, eu vou entregar o ouro aqui para vocês. Põe na tela, editora, aposentados com grana antecipada, o 14º salário já está na conta. Agora, é a chave para você abrir a porta, né? Eu estou dando aqui para vocês, olha só. Vários bancos, desse modo, estão liberando aos aposentados o pagamento antecipado do 14º salário, mesmo não estando aprovado. Porém, é importante você, aposentado, você, pensionista, ter 100% de certeza antes de aceitar este valor dos bancos. Por quê? Porque o pagamento adiantado do abono realizado pelos bancos, na verdade, é uma espécie de empréstimo consignado. Assim, desse modo, torna-se muito importante os aposentados terem certeza se aceitam o valor antecipado do 14º salário. Porque os segurados do INSS que aceitarem, quando realmente o abono ter a aprovação e ser liberado pelo INSS e pelo governo federal, o banco, de forma automática, vai pegar o valor. Além disso, como é uma modalidade de crédito, nós temos ainda taxas de juros cobrados em cima desse valor adiantado pelo banco. Ou seja, você vai solicitar a antecipação do 14º salário. E quando o projeto for aprovado realmente pelo governo federal, o banco vai pegar o seu 14º salário pago pelo governo com juros. Ou seja, você vai pagar a mais do que recebeu. Com isso, então, os aposentados que ainda pretendem aceitar o 14º, lembrando que muita gente já aceitou, já está recebendo. Então, muito cuidado, tá? Você que ainda pretende aceitar o 14º salário adiantado, deve ter certeza antes de realizar a contratação. Porque o PL 4367, o projeto do 14º salário em si, que possibilita o abono, tem ainda alguns pontos pendentes para definir. Os segurados, então, que aceitarem o adiantamento, podem estar se endividando mais do que já estão atualmente. Muito cuidado, é importante você prestar muita atenção antes de solicitar um empréstimo consignado, fantasiado aí, de 14º salário, tá certo? Como eu falei lá no início do vídeo, hoje nós temos duas informações importantes e agora a notícia vai para o povo do Auxílio Brasil. O presidente Bolsonaro sancionou a lei que autoriza os beneficiários do Auxílio Brasil a contratar linhas de crédito consignado com a nova margem consignável. E agora, todos estão esperando a liberação desses valores. E o ministro comunicou a data de liberação do empréstimo do Auxílio Brasil e nós vamos acompanhar essas datas agora mesmo. Põe na tela, editor, ministro já anunciou a data do empréstimo do Auxílio Brasil. Recentemente, o decreto 11.170 saiu no Diário Oficial da União e com ele temos ótimas notícias para quem está interessado em contratar o empréstimo do Auxílio Brasil. Esse novo decreto traz consigo novas normas que autorizam o Auxílio Brasil poderá fazer o contraste das linhas de empréstimo consignado. Entretanto, o ministro da cidadania já sinalizou que ainda faltam algumas regulamentações e a previsão é de que a grana extra fique disponível agora em setembro. Ou seja, em breve todos vão poder contar com os valores do empréstimo do Auxílio Brasil. Então, uma informação aqui bem rápida, bem básica para o povo do Auxílio Brasil, porque realmente nós temos espectadores que recebem o benefício do governo, que assistem o nosso canal e agora puderam ficar por dentro dessa grande novidade também. Empréstimo ao Auxílio Brasil liberado, divulgado datas, vai começar agora nesse mês de setembro. Então, fica de olho que conforme o passar dos dias nós vamos trazendo atualizações e novas informações aqui para todos vocês. E agora, queremos saber a sua opinião sobre os temas que abordamos aqui neste vídeo. Aproveita e usa o campo dos comentários para expressar a sua opinião, deixar aí um comentário que você queira. Também gostaria de lembrar você que na descrição nós temos links promocionais para você aposentado ou pensionista para o seu celular para gerar uma renda extra de R$ 150 a R$ 500 por mês. É realmente uma maneira inovadora para você ter uma renda extra todos os meses para o resto da sua vida. Você gostou dessa dica? Então corre e acesse o link aqui na descrição onde fala sobre essa super promoção. Não vai deixar essa oportunidade passar, né? Você que ainda não é inscrito no nosso canal também, não perca tempo, inscreva-se agora mesmo, faça parte desta família que não para de crescer. Venha junto conosco lutar pelos seus direitos. Gostaria de receber nossa ajuda para aliviar suas contas da casa, sua água, luz, internet, telefone e outras despesas? Mande uma mensagem no WhatsApp para nós, ddd5499713940. Ficaremos honrados em poder te ajudar. Compartilhe esse vídeo com seus amigos, vizinhos e familiares. Com toda certeza, será de grande ajuda para eles espalharmos informações. Nós do canal agradecemos muito a sua presença, obrigado pela companhia e te aguardamos em um próximo vídeo. Dúvidas e sugestões você pode deixar anotado aqui abaixo nos comentários. Responderemos o mais rápido possível. Obrigado pela sua atenção, um grande abraço e tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus